Música Saias, calças, blusas, vestidos. O couro é um material versátil, anda pelo universo fashion há muito tempo. E vale a pena manter ele no armário. Música O couro é uma peça coringa, uma peça eterna, então assim, escolher bem uma modelagem, uma cor que você use tanto no inverno quanto no verão, é bem bacana de ter e se investir em uma peça de couro. Música O que chamamos de couro sintético é, na verdade, poliuretano, um material mais barato e sustentável do que o couro legítimo. Não é um tecido de origem animal, isso faz com que tenha uma adesão maior ainda do mercado e o preço é bem mais acessível do que um couro de origem animal. O couro pode ser usado em qualquer ocasião. Dá pra sair à noite, durante o dia, basta inspiração. Peças mais soltas em combinações clássicas, como alfaiataria, montam bons looks para o trabalho. O couro é uma peça muito versátil, né, que deixa um look mais elegante, valoriza o corpo, eu gosto bastante. Para a próxima estação, não tem aposta melhor. Aline, aposta certa para o inverno? Então, essa aposta é muito certa para o inverno, esse verde militar é super tendência, esse matelassé também, que é essa forma de estampa, essa estrutura é bem legal. E aqui a gente ainda pode colocar um cardigan de cobra, que é outra tendência super forte. Ela pode trabalhar com esse cardigan no trabalho, mais comportado, e aí à noite tira e fica com um vestidinho mais justo, feminino, marcando mais o corpo. Engana-se quem pensa que o couro só dá para usar em dias mais frios. Com essa versão sintética, que é tendência no momento, e é mais geladinha, não esquenta tanto, dá para montar uma infinidade de looks em todas as estações do ano. Dá para usar sim, durante o dia, dá para usar à noite, brincando com as peças, com vários modelos e opções que a gente tem em peças em couro. Além de sofisticado, o couro veste bem, modela o corpo e serve para todo mundo. Arrasa!